Como quase todos os dias, crianças jogam críquete num terreno com grama queimada e escombros espalhados. Isso é o que resta do último covil do homem que foi por muito tempo o mais procurado do planeta. Foi ali, na cidade paquistanesa de Abbottabad, que Osama Bin Laden foi morto durante uma operação dos Navy SEALs, unidade de elite das Forças Especiais Americanas, em 1º de maio de 2011. O impacto global afetou a imagem internacional do Paquistão, expondo as contradições de um país que por muito tempo serviu de retaguarda para a Al-Qaeda e seus aliados do Talibã, e isso apesar de ser vítima do terrorismo. Foi vergonha para o Paquistão que não era um aliado da OTAN e tinha uma parceria na guerra contra o terrorismo, mas um dos terroristas mais procurados do mundo encontrado em solo paquistanês, que foi morto pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Isso foi, é claro, uma grande vergonha para o Paquistão. Foi muito constrangedor para o Paquistão que Bin Laden tenha vivido recluso por pelo menos cinco anos em Abbottabad, a menos de dois quilômetros de uma prestigiosa academia militar. O exército e os serviços de inteligência do Paquistão sofreram um duro golpe e poderiam ter admitido que estavam cientes da presença do fundador da Al-Qaeda, mas isso teria deixado clara sua incapacidade de impedir a operação americana. Eles preferiram negar, mesmo significando reconhecer lacunas nas atividades de inteligência. O evento foi vivido como uma humilhação nacional. A operação reforçou a animosidade anti-americana entre uma população cansada do preço financeiro e humano da guerra ao terror e sua aliança com os Estados Unidos após os ataques de 2001. Bin Laden já não era tão popular quando foi morto, mas isso não impediu que o extremismo continuasse se espalhando pelo país. Dez anos depois, Bin Laden mantém sua aura entre os círculos radicais, mas não é a unanimidade entre a população. Há quem ainda veja o líder da Al-Qaeda como um combatente pela liberdade. Outros acreditam que ele matou inocentes e causou destruição em muitos países, violando os ensinamentos do Islã.